A constelação, vou pegar tanto no topé até que todos estejam vestindo manto azul, experimente, experimente retirar a negatividade, experimente positivar a mente, experimente por uma música boa, experimente emanar bons pensamentos, fala positivado, pensamento positivado, essa sua atitude positivada é percebida pelo universo, ele lhe confere proteção, ele te brinda, vista seu manto azul, vamos bater um papo de palha na estrada. Bora meu amigo, bora seguir juntos, let's go. Vamos bater um papo. Vamos falar um pouco do estilo de vida paleolítico, viver como os homens viviam na era paleolítica. Eu queria antes de mais nada deixar bem claro que esse estilo paleolítico nada tem a ver com a dieta, é a sociedade que só se interessa por isso. A proposta vai muito além do que vai comer, mas de como você vai viver. E essa é a proposta do estilo de vida paleolítico. E se engana quem começa dizendo que estilo de vida paleolítico é comer carne e gordura, isso é uma forma simplista, ridícula de enxergar um estilo de vida. Na verdade, estilo de vida paleolítico é acima de tudo parar de ficar sentado, parar de ficar deitado, tem que ficar em pé o máximo possível e andar mais. Falando em alimentação, significa muito mais a retirada absoluta de carboidratos e refinados e processados, a retirada de todos os alimentos industrializados da sua vida, a renúncia completa desses alimentos, do que dizer que é simplesmente uma dieta à base de carnes, gorduras, verduras e legumes e algumas frutas. É muito mais do que o que está incluso, o ponto mais importante e diferencial desse estilo de vida está muito mais na sua renúncia da alimentação do que nos inclusos. Então, o homem na era paleolítica não tinha agricultura sequer, não tinha acesso a nenhuma máquina ou indústria, portanto os alimentos não iam para a indústria. Os alimentos não eram processados, não eram refinados, não era retirado o germe, a casca do trigo, não eram adicionados centenas de preservantes, conservantes, aromatizantes nas suas carnes e alimentos. Não havia suquinhos de caixinha? Aliás, sequer sucos havia? Refrigerantes, então? Não, absolutamente. Vamos deixar bem claro uma coisa, qualquer semelhança com o estilo de vida paleolítico não é mera coincidência com o desafio 30 dias do teu baracate, não. Se você prestar atenção, na verdade, todos que entraram no desafio experimentaram uma vida low carb, experimentaram uma vida paleolítica. Muito bom. Então, lógico que na época era feito tudo à base da caça, da pesca, por exemplo, frutas. Não é como hoje todo mundo com esse mimimi, quero comer pêssegos o ano inteiro. Não dava, amigão. Primeiro que você vivia numa região que tinha ou não tinha pêssego? Depois, independente de ter ou não pêssego na região que você morava, vai ter uma época do ano, uma estação que vai ter ou seja, mesmo tendo essa fruta na sua região, você não teria acesso a ela o ano inteiro. É uma fruta de temporada, sacional. Frutas, enfim, frutas. O que é uma fruta? A fruta é uma guloseima, que o universo, que Deus lhe preparou e colocou à sua disposição. Mas para que você não coma exageradamente, ela não está à sua altura da mão. Ela está numa ave, você tem que colher, você tem que ir lá buscar, não é de fácil acesso. E não tinha frutas do ano todo na sua região, elas estavam sazonais. Ou seja, tudo isso, para o ser humano não abusar da fruta, simples assim. Mas se o homem quer aquela banana na região que eu não tenho, ele manda buscar, ele quer comer banana o ano inteiro, quer comer pêssego o ano inteiro, quer tomar suco o ano inteiro, isso não é estilo palio. Então, refinados, industrializados, processados, caixinhas, sucos, refrigerantes e mesmo frutas em excesso não faziam parte dessa dieta. Então, a sacada é comer poucas frutas, algumas da estação, respeitar a sazonalidade e o melhor daquela fruta no seu momento adequado e comer sem exageros, evidentemente. Legumes e verduras, totalmente liberados, sinta-se à vontade. Assim como proteínas, já na diferença do estilo de vida paleolítico, com átiques, é num ponto muito simples. Primeiro, a quantidade. Na dieta da proteína, está liberado comer até em pantufar. Não é bem assim, mesmo porque na era paleolítica você não encontrava proteína para comer o dia inteiro, todos os dias. Você vai se alimentar com uma base de 30% de proteína, uns 40% de gordura, uns 20% de hortaliças, legumes e verduras. E uns 10% entre frutas e raízes. Está entendendo? É isso aí, é low carb, amigo. E comida de verdade. Resumindo, estilo de vida paleolítico é comer comida de verdade. Comida de verdade. Comida descascada, não desembrulhada. E o homem paleolítico? Ele comia toda hora, ele abria o freezer e pegava a carne? Não. Ele passava um, dois, três dias em caça, comendo umas verduras, uns legumes, catando uma fruta, se organizando com cortisol alto, cheio de descarga de energia, cheio de adrenalina, no escuro, as equipetrias hipopilar, faz construção periférica, o animal não sentia seu cheiro, cheio de energia para atacar ou para fugir, dependendo do tamanho do bicho. E aí, se comer, e aí então, por um período antes da caça, havia o jejum. Daí veio a ideia do jejum intermitente. Porque fazer jejum intermitente e na hora que for comer esse pantufar de massa e de pizza congelada, só se você estiver pagando no jejum a penitência, a autoflagelação do glutão que você é. Aí eu entendo. Fora isso, não é jejum intermitente. Então lá vai, glutão. Fica a dica. E aí toda vez que der uma de glutão, faz um jejum para compensar. Ih, meu Deus, eu vou criar um montão de louco por aí. Desliga, esquece. Tem que tomar um cuidado com o que eu falo aqui, cada vez mais percebo que atinge tantas pessoas. Vamos voltar para o foco. Volta, baracate, foco. E assim, a ideia do estilo de vida paleolítico não é emagrecer, é dar qualidade de vida, saúde. Se você não se entope de produtos industrializados, cheios de corantes, preservantes, aromatizantes, você não está se intoxicando, adoecendo. Se você não se entope de farináceos, de sucos e refrigerantes e açúcares, o seu pâncreas está descansando. Não é preciso trabalhar como ontem, eu disse. Ele não precisa dar uma de louco, o seu pâncreas, e ficar esmagando as células beta para poder secretar um montão de insulina para compensar os seus erros alimentares. E com isso não vai gerar a hiperinsulinemia, a glicemia, a circunferência abdominal elevada, resistência insulínica, pré-diabetes. O homem paleolítico não vivia há muito tempo porque logo morria por acidente e traumas. Mas se ele vivesse longevamente, nunca teria diabetes, acredite, nunca. Pois ele não era etilista, sedentário, tabagista, não era, e não comia carboidratos, e muito menos refinados, industrializados, em massas e afins. Então o homem paleolítico podia morrer escorregando numa pedra ou se engolido por um tiranossauro rex. Aí eu confundi as eras, hein? Mas com certeza não teria desenvolvido diabetes, Alzheimer, Parkinson, nem câncer. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo. Afinal de contas, ele não comia nada do almoço santo, ele não está carregado de agrotóxido de herbicidas, corantes, pesticidas. Portanto, ele não está cheio de disruptores endócrinos, xenostrogênios. Pesquisem tudo no blog. Disruptores endócrinos, xenostrogênios. Os peixes que ele pegava no rio não estavam contaminados de mercúrio das indústrias. O homem paleolítico era feliz e talvez nem soubesse. Sim, veja por esse ângulo que eu estou lhe provocando. Nós estamos destruindo o nosso mundo, nossa saúde, consequentemente. Como minha filha faz, o nosso mundinho está feio. Como a Luana diz, papai, o ser humano está destruindo o mundinho. Ele está acabando com a natureza. Papai, você sabia disso? Talvez nós adultos esquecemos isso o tempo todo ou não relevamos mais com tamanha importância quando uma criança ouve isso na escola ou aprende isso em algum lugar. Sendo assim, sem a resistência insulínica, sem excesso de insulina, sem excesso de glicose, a partir desses alimentos nocivos, o homem é muito mais saudável. Simples assim, pô. Comida de verdade. Caramba, que dificuldade. E assim, no estilo de vida paleolítico, deixando de ser sedentário e comendo comida de verdade, todo mundo é mais saudável. Essa proposta é simples. Você não precisa jogar duas horas de tênis todos os dias como eu, como um louco. Você só precisa andar 30, 40 minutos a pé de verdade por dia. Você não precisa ter os pratos bonitos da Andrea. Basta ter o mesmo conteúdo, comida de verdade. Então, sem mimimi, porque isso não é para uma classe social ou para outra. Atende todas. Ah, e o mais importante daqueles que gostam de criticar sem antes tentar. É muito mais barato do que comer comida de supermercado. Preste atenção. É lógico que, se possível, é tudo orgânico. Ai, doutor, é caro. Então planta. Tá reclamando? Não dá? Tenta. Se não der, meu amigo, então planta, ué. Vai atrás. É algum vizinho de algum sítio. Alguém combina umas duas, três famílias. Vai atrás de algum agricultor e pede para eles te atenderem e subsistirem em vocês. Vira. Eu sei que é mais fácil comprar no supermercado, né? Tá aí que tá a doença. É isso aí. Não tá afim de trabalho, né senhor? Nem senhora. Não quer gastar tempo com isso. Ela tem que arrumar tempo para ir para bastante ambulatório médico. Preste atenção nesse investimento à sua saúde. Agora, por que ela está em alta, o paleolítico? Todo mundo falando dieta paleolítica. Porque se fizer bem feito, emagrece sim. E bastante. Só que se o seu objetivo é emagrecer nesse estilo de vida paleolítico, então você tem que tirar os excessos de frutas, totalmente, algumas muito poucas. De verdade, eu diria para você, coma seu abacate e coma alguns morangos e cerejas que são de baixíssimo açúcar de vez em quando que você vai curtir. E tire as raízes, tire os tubérculos. Mesmo os carboidratos de baixíssimo índice glicêmico, vez ou outra, como eu faço. Porque você quer emagrecer. Doutor, é preciso entrar em cetose para emagrecer? Não. Porque à medida que você não come tanto carboidrato, como no estilo de vida paleolítico, e seu estilo de vida não é mais sedentário, e você tem que fornecer energia para o teu corpo, mas não carrega mais de açúcar e farinha, o seu corpo está em trabalho de oxidação de gordura constante. Ele está o tempo todo oxidando gordura para lhe gerar energia. Não lhe falta disposição. Ah, um detalhe importante. No início, porque você é um viciado em açúcar, vai ter abstinência, vai ficar fraquinho, disposto, irritado, bravinho, nervoso, cheio de mimimi. Mas isso aí passa em algumas semanas. No máximo, uma semana, dez dias, você não sente mais nada. E você começa a oxidar gordura em grande quantidade. O seu corpo vai ter que aprender a obter energia de outra maneira, que não seja oriunda do seu excesso de açúcares e farinhas oriundas. Eu vou vendo aqui o tempinho do círculo acabando, eu quero acelerar a frase e às vezes não consigo terminar. Uma pressão tem que falar em dez segundos, vocês não imaginam. Está tudo focado. E assim, você está toda hora em oxidação. A sua mitocôndria, que é uma usina de geradora de energia presente dentro das nossas células. Aliás, quanto mais oxidativo, quanto mais aeróbico você for, mais mitocôndria você tem. E aí, então, você tem uma mitocôndria trabalhando o tempo todo, fazendo o ciclo de crepes, colocando a sua gordura lá dentro para transformar em 36 ATPs. E aí, alguns suplementos são importantes para quem quer adicionar. Coenzima Q10, L-carnitina, magnésio e ribose. São fundamentais para o bom funcionamento da mitocôndria. Essa mitocôndria trabalha melhor, oxida mais gordura. É isso aí, galera. Bom demais esse estilo de vida saudável. Então, o teu corpo não tem mais aquele excesso de carboidrato. Não precisa nem guardar em forma de triglicerídeo no seu fígado, porque você não come mais tanto. Não come nada. E aí, então, a sua fonte de energia é oriunda da sua gordura, que está em constante quebra dentro das células da mitocôndria. Aí, você pega e come um montão de carboidrato. Montão num dia. Você vai parar de queimar gordura por dois, três, quatro dias. Não parar totalmente. Vamos dar, você é mais preciso. Você para totalmente por um, dois dias. E à medida que as reservas e o estoque de glicogênio vão se esvaziando, você volta a queimar gordura com mais velocidade. Nada é tudo ou nada. É tudo dinâmico, entendem? Enquanto um está diminuindo, o outro vai aumentando. É, tem limitações aqui no Snap. Não consigo. Agora eu precisava de uma lousa. Adoraria. Enfim, eu tenho certeza que está todo mundo entendendo e acompanhando. Alguém fala-se para mim, pô, Baracate, então dieta paleolítica é cetogênica? Não. Vamos lá. Vamos entender alguma coisa. Existem as linhas de dieta. As dietas low carb. Quem estão inclusas nessas dietas low carb? Por que você enviou uma dieta low carb? Como o nome diz? Uma dieta com baixíssima ingestão de carboidrato. Ponto. Quem faz parte dessa dieta? Estilo de vida paleolítico. Dieta diáticos. Dieta slow carb. Dieta cetogênica. Dieta de South Beach. E a dieta da zona. Zone diet. Não é a dieta da zona, a zona que você está pensando, não. É outra zona. É uma dieta que faz você entrar numa zona hormonal. Uma zona hormonal que é exatamente entre uma faixa de baixa insulina e alto glucagon nessa zona. Ah, sim, muito importante. A baixa ingesta de carboidratos faz você viver num estado de hipoglicemia. Não hipoglicemia grave, mas de baixa glicemia. Você não tem queixa de hipoglicemia. Você só tem uma glicemia baixa. Entende o que eu estou dizendo? E quem tem glicemia baixa provoca bons hormônios. Porque se você está com uma glicemia baixa, você provoca dois hormônios importantes. O glucagon, que é lipolítico, e o GH, meu querido. Porque quem se top de carbo não secreta adequadamente GH. E o que tem alto não é glucagon, é sua insulina. A gente já sabe, já falou bastante sobre isso ontem. E a dieta low carb, o estilo de vida paleolítico, faz parte dessa dieta low carb. Eu vou falar agora da cetogênica. Simplesmente a diferença. Como o próprio nome diz, cetogênica é necessário que você esteja num estado de cetose. E essa cetose é incrível. É uma experiência boa. A cetose nada mais é do que os corpos cetônicos que são liberados pelo seu fígado. Quando ele não encontra mais açúcar e glicose para usar no binergínio, ele mobiliza a gordura do seu corpo. E utiliza o ácido graxo. Quebra o ácido graxo, transformando em corpos cetônicos. Um é hidróxibutírico. Ai, o outro esqueci o nome, eu não sou de esquecer nada. E a outra é a cetona. É por isso que quando você entra em cetose, você tem hálito de cetona, transpira cetona, urina cetona. De verdade, esse é o único ponto negativo. Põe uma balinha de mente e resolve, vai. Porque os benefícios são gigantescos. Porque enquanto você está em cetose, o seu organismo está disponibilizando esses corpos cetônicos para o seu cérebro, para os seus músculos e o seu sistema imunológico. Todos. E assim, você tem uma disponibilização de energia cerebral gigantesca. Você tem uma euforia, uma melhora na sua mentalização, na sua energia mental, na velocidade. Você queima muito a gordura e emagrece. Seu sistema imunológico é totalmente estimulado. A dieta cetogênica foi desenvolvida para tratar epilepsias. Ela é um recurso, uma técnica, que não deve ser usada de forma aleatória por vocês, de maneira alguma. Ela é utilizada para tratar doenças. A melhora, todo o quadro e sintomas dos pacientes com Alzheimer e Parkinson, é uma melhora muito grande. E tratamos, sim, pacientes com câncer, assim. Porque o câncer, meu caro amigo, adivinha do que ele gosta? De glicose. Se o seu corpo não tem glicose, ele não tem como crescer. Não tem como desenvolver. Tá vendo? E depois, agora você entende, porque tá todo mundo aumentando Alzheimer, Parkinson e câncer. É preciso um ambiente ácido para poder desenvolver câncer. Carboidratos refinados, as massas em geral, álcool, refrigerantes, a dieta ocidentalizada doente, é uma oferta obscena de alimentos de péssima qualidade, que proporciona ao seu ambiente uma situação de acidose, que é um ambiente oportuno para desenvolver doenças. Um indivíduo saudável tem um pH ligeiramente alcalino, em torno de 7.4. Um indivíduo com câncer tem seu pH entre 4 e 5. Tá entendendo? Entra no meu blog e pesquisa a tabela de alimentos ácidos alcalinos, disruptores endócrinos, xenoestrogênios, farinha branca. E o indivíduo em cetose consegue resolver quase todas essas questões. Faria muito de indivíduo para indivíduo o sucesso total ou parcial. Só que para você entrar em cetose, meu amigo, o máximo que é permitido é 10% da sua dieta em carboidrato líquido sem fibra. É quase nada. Onde a dieta está baseada em 50% ou 60% de gordura, 20% a 30% de proteína e o resto de hortaliças, legumes e vegetais. Bom, então entrar em cetose é a única maneira de emagrecer. Eu já disse que não. Ela tem outros benefícios além de emagrecer. Você consegue emagrecer sem cetose também. Outro ponto é que não vale ficar em cetose mais do que dois meses. Não é indicado. Cetogênica, procure um bom profissional médico ou um bom profissional nutricionista funcional. Você pode seguir as regras no meu blog ou blogs mais detalhados que apoiam demais a paleolítica. Alguns até vendem receitas através da internet, sem problema. Agora, entrar em cetose requer técnica, requer experiência. Você tem que fazer alguns exames, paletinha, urinar, conhecer o seu corpo para saber se está em cetose. E muitas vezes até exames de sangue. Não se aventure numa cetogênica. Seja bem orientado. A paleolítica, ok. Curta. Vale a pena experimentar. Se você vive um estilo de vida paleolítico e quer emagrecer, faça aquilo. Remova aqueles alimentos que eu disse que você começa a entrar em cetose ou fica perto dela e vai emagrecer mais rapidamente. Amigos, eu coloquei bastante no blog, coloquei, vou botar no Instagram. Está tudo lá. Cetogênica vai entrar já já. Low Carb vai entrar já já. Agora, falei bobagem. Daqui a pouco entra a paleolítica. E amanhã e depois eu vou botar no Instagram cetogênicas. Mas agora eu já dei um mix geral para vocês. Valeu? Gratidão. E o leite? Existem linhas paleolíticas que falam do leite. Há uma linha mais flexível que aceita leite natural e outras só o queijo. As mais radicais, nada. O fato é que o leite é, sem dúvida nenhuma, o alimento da natureza mais alergênico que existe. O leite de vaca que eu estou falando, é lógico que é o mais alergênico da natureza. Leite eu falo semana que vem. Tchau.